Pois é, Pris, chegou o nosso dia, estou doido para te ver e é isso, estou louco para começar a cerimônia e a gente adorar a Deus e agradecer por mais de sete anos que a gente já está junto, te amo. Tiago, esse é o dia mais feliz da minha vida, enfim chegou, depois de sete anos, nós esperamos tanto por esse momento e eu vejo em você o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim. Eu quero te amar muito, cuidar de você do jeito que você merece, estou muito feliz hoje. Música Amém. 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 Amém.